Eu do céu e o inferno E a ela o meu coração O olhar que me atrai Depois sobe sem explicação Tem um jeito provocante Só pra conquistar E se o lança joga fora Ela só quer gritar Porque é pistadeira Com maneiras sem coração E quem se queira bem ver Estar apariado por essa paixão Porque ela é pistoleira Maneira sem coração Ela é ligeira Seu gatilho não tem direção Alô, mulher pistoleira Bora cantar Eu do céu Eu do céu Eu do céu Eu do céu Tem um jeito provocante Só pra conquistar E se usa E se usa Joga fora Ela só quer gritar Porque ela é pistoleira Maneira sem coração E quem se queira bem ver É aliado por essa paixão Porque ela é pistoleira Seu gatilho não tem direção Seu gatilho não tem direção Quem se queira bem ver P Graf Export O meu 486 O luizotti já citai O pulpo datim O mercado dizia O secreto Villar 국민 Vou lexar Aliás Puxa theft Aliás Já limpi Liza Vê Vem tudo e vê se não tá faltando nada Chama a tua cabeça, começa a escada Chama a tua cabeça, começa a nascer O Estado dá um gosto de cada um Levante as suas mãos pro céu E também é o que eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do Japão E também é o que eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do Japão Quem tá feliz se manda no igreja A vida da feira de luz Só barco curativa, com o marcado Laca de lorotar, com cançades armados Uma galera bonita, todo mundo trai arro Gostou sem conhecer e outros apaixonados Laca de lorotar, com cançades armados Laca de lorotar, com cançades armados E também é o que eu quero ouvir Quem manda aqui é o que eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do Japão Quem sabe dá um gosto de cada um Levante as suas mãos pro céu E também é o que eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do Japão Quem manda aqui é a galera do Japão E também é o que eu quero ouvir Essa é a história do meu novo herói Cabelo sofrido, sabo lá no mel Pela estrada no seu caminhão Crava no peito a sombra de um dragão De um sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão A lua nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade 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 Meia noite no meu quarto Ela vai assistir Eu venço passos na escada Vejo a porta abrir Por lá baixo, pronto o carro E o lençol azul O chinas de seda Por seu corpo E toda canha que eu dou Só pra você Só pra você Só pra você Vem me lá bebendo Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Boa noite, Aurinho! Boa noite, Aurinho!